A nona edição da Operação Luz na Infância foi realizada nesta quinta-feira. A ação combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. No total, 66 pessoas foram presas no Brasil e no exterior. A Operação Luz na Infância foi acompanhada diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. Foram cumpridos 74 mandados em três estados brasileiros e 89 decretos em outros seis países. 800 policiais participaram das ações só no Brasil. Aqui a pena para quem armazena conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes é de um a quatro anos de prisão, de três a seis anos para quem compartilhar e de quatro a oito anos de prisão para quem produzir os conteúdos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a exposição de crianças e adolescentes à internet aumentou durante a pandemia, o que fez com que os jovens ficassem mais expostos ao abuso e à exploração sexual. Converse com seus filhos, eles estão sendo alcançados por criminosos que utilizando perfis falsos, utilizando engenharia social, terminam convencendo as crianças a passar determinado tipo de conteúdo. Então, fiquem vigilantes. Obrigado. Obrigado.